Música Oi, amiguinados! Tudo bem com vocês? Sim! No vídeo de hoje a gente vai fazer outra super cli slime pra vocês, pessoal! A gente está muito animada pra fazer essa super cli slime e eu também estou super animada pra fazer essa cli slime! E a cli slime de hoje é feita com desinfetante! Isso mesmo, pessoal! Olha só! Desinfetante, limpador perfumado... Não sei como vocês falam... Eu falo desinfetante, né? Mas aqui tá limpador perfumado! Olha só, pessoal! Vou usar esse desinfetante que é o desinfetante que eu tenho aqui em casa Foi o mais baratinho lá que eu comprei pra fazer essa super slime pra vocês! Eu paguei 3 reais nesse desinfetante, pessoal! Super baratinho, como vocês podem ver! Se vocês querem conferir essa super slime usando desinfetante, pessoal! Além de ficar uma cli slime super legal, vai ficar super cheirosa, né, gente? Fala a verdade! Usando desinfetante vai ficar bem legal, não é? E no final do vídeo, pessoal, a Júlia vai mandar alguns beijos, não é, Júlia? Então fica ligadinho aí, porque no final do vídeo a Júlia vai mandar beijos pra alguns de vocês! E se vocês também querem ganhar beijos, é só colocar aqui embaixo Hashtag sou um antenado ou Hashtag sou uma... Antenada! Se você quer conferir esse vídeo já, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo! E siga a Júlia lá no Instagram, que é... Júlia Atenada! E vamos lá! Pra fazer a nossa cli slime, vocês vão precisar do que, Júlia? Do pote pesado! É, de vidro! Um pote, um recipiente pra colocar a sua misturinha Vai precisar do desinfetante, não é, Júlia? E vai precisar também de uma cola! Transparente, não é, Júlia? Sim! É, tá cheia! Mais ou menos, né? Tá na metade, a gente já usou muito pra fazer slime aqui pra vocês Olha só, essa é a cola E esse aqui é o desinfetante que a gente vai usar Mas vocês podem usar o desinfetante que vocês tiverem em casa E também a cola que vocês tiverem em casa E vamos lá conferir essa receitinha de cli slime usando o desinfetante Pra começar a nossa receitinha, vocês vão usar o seu desinfetante E vão colocar... É, você vai dar o pote, né, mãe? Isso! Vão colocar... Eita! Uma! Duas! 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 Acertei! Três! Três dessas tampinhas, pessoal! Três tampinhas de desinfetante, tá? Três tampinhas! Vocês vão colocar a sua cola transparente E vocês vão colocar quase a mesma quantidade que vocês colocaram de desinfetante, tá? Vão colocando até vocês acharem que é a mesma quantidade Eu acho que já tá bom Agora vocês vão, pessoal, mexer a sua misturinha até super dissolver, tá? A sua misturinha com o desinfetante e a cola Olha só! Tá ficando super legal, não tá, gente? Fala a verdade E olha a cor dessa slime, olha, Júlia Sabe qual é o melhor, pessoal? Vocês não vão precisar colocar tinta Porque essa cor já vai ficar uma slime clear super linda, tá? E agora, pra finalizar a nossa receitinha Vocês vão colocar o ativador, gente Só isso Vocês vão precisar do ativador Pra virar a sua slime E esse ativador é feito com água boricada e bicarbonato de sódio Não é, Júlia? É! E vamos lá colocando de pouquinho E vamos mexendo A Júlia vai colocando Olha só, pessoal Um pouquinho já que eu coloquei Ela já tá querendo dar o ponto Olha só Vai colocando bem pouquinho, Júlia Porque não pode colocar muito pra não ficar dura, né? Desastrada É, não pode ser desastrada agora, né? Senão a nossa slime vai ficar dura Vamos mexendo até vocês acharem que deu ponto, tá, pessoal? Olha só, pessoal Já mexi bastante a misturinha Já tá dando ponto Já deu, né, Júlia? Um ponto Olha só A nossa misturinha Olha só A nossa slime já tá pronta E você também? Aham E vamos mostrar pra vocês agora Como ficou a nossa slime Vamos tirar a nossa slime do pote Já? Já tirei do pote Olha só como ela ficou Mostra, Júlia Olha isso Olha só, gente Como essa slime ficou legal Vamos ver Ficou muito linda Vamos ver se ela faz bolha Vamos ver se a Júlia vai conseguir fazer uma bolha Ai, quase Quase a Júlia fez uma bolha E, gente, essa slime fica muito cheirosa Não é, Júlia? Cheirosa? É com desinfetante Então ela fica super cheirosa, não é? E olha a cor dessa slime, pessoal Ela fica muito linda A cor dela Olha só Um arroz Um rosa Um doito Não sei Olha só Vamos mostrar pro pessoal Como ela fica transparente Pera aí Olha só como ela tá transparente, pessoal Essa slime Tá vendo? Tá super transparente Não é, Jú? É Olha só Super transparente, gente Vamos fazer a bolha Vamos Vamos fazer o teste da bolha E o teste do clique Ai Pera aí Dá pra vocês ouvirem? Você faz o clique E eu faço o teste da bolha Tá bom Vai Eu vou fazer o clique e a Júlia teste da bolha Faz a bolha Olha a bolha, gente A Júlia já conseguiu fazer uma bolha linda Adorei, gente Agora eu vou fazer o teste Não estoura Não estoura Olha que legal E eu vou fazer o teste do clique, ó Dá pra ouvir? Olha só como faz clique Essa foi a nossa slime usada usando detergente Olha só Ela ficou super clear Olha só Dá pra mim ver, pessoal Que legal Agora a gente vai dar muito bem Pra alguns de vocês Não tem nadinhos que tá aí do outro lado Né, Júlia? É E o beijo de hoje vai pra Lara Maria Mua Beijos Laura Marinha E o segundo beijo vai pra mundo da Jair Souza Mua Beijo Jair Souza E o terceiro beijo vai pra Lavinia Alves Mua Beijos, Lavinia E se você também quer ganhar Mua Beijos É só colocar aí embaixo Hashtag Se vocês gostaram dessa clear slime Olha só Olha só Pessoal Dá pra ver Eu e a Júlia lá atrás Olha só Se você gostou desse vídeo Deixa lá Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá as notificações Pra não perder nenhum Vídeo E Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho